Acordou o meu sorriso adormecido Trouxe um brilho diferente ao meu olhar Fez meu mundo acontecer mais colorido Coisas que só a mulher nos faz enxergar Pra ser um grande homem tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez Todo bem que nesta vida você já me fez Olha aqui, minha mulher Eternamente, meu amor Não me canso, grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Pra ser um grande homem tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez Todo bem que nesta vida você já me fez Olha aqui, minha mulher Eternamente, meu amor Não me canso, grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem E o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Olha aqui, minha mulher E meu amor Eternamente, meu amor Não me canso, grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Amém 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 Obrigado.